Boa tarde Paulo, boa tarde aos telespectadores do Balanço Geral. Paulo, eu me encontro aqui ao lado do Tenente Coronel Ivaldo Soares, que tem mais informações sobre uma reunião que aconteceu hoje pela manhã aqui nas dependências do 18º Batalhão. Coronel, que reunião foi essa que a Polícia, o Conselho e a Guarda Civil Municipal participaram? Olha, há pouco mais de um mês nós lançamos aqui em Presidente Dutra uma nova modalidade de policiamento, que foi justamente a Ronda Escolar e a Patrulha Maria da Penha. A intenção dessas duas modalidades de policiamento, primeiro, a Patrulha Maria da Penha, nós temos no Maranhão o quinto estado com o maior índice de violência contra a mulher. O Presidente Dutra não está longe dessa realidade. Então nós precisávamos ter um policiamento direcionado para essas questões. Então hoje nós acompanhamos todas as tutelas de urgências que são proferidas contra as mulheres. A gente vai na casa dessa pessoa, dessa mulher vítima da violência, acompanha como está. E a outra foi a Ronda Escolar. Nós percebemos que, primeiro, a falta de autoridade do professor dentro da sala de aula. Isso por diversas questões, até mesmo dos alunos, de traficantes na porta de escola. Então, direcionamos essa modalidade de Ronda Escolar justamente para que coibisse esse tipo de delito que vinha acontecendo. Então, hoje foi uma reunião de avaliação. Como é que, durante esse período, se portou a Ronda Escolar? Se era necessário extinguir a Ronda Escolar ou, em outro caso, ampliar a Ronda Escolar. E, por incrível que pareça, nós só tivemos elogio à Ronda Escolar. Todos os gestores foram unânime em que a Ronda Escolar precisa ser ampliada, até porque hoje nós temos a Ronda Escolar no turno matutino e verspertino. Nós não temos noturno. Então, nós precisamos ampliar para o turno noturno. É um alento dos diretores e dos gestores. foram unânimes também em relatar que, depois da implantação da Ronda Escolar, o ambiente escolar foi completamente modificado. Ou seja, hoje nós não temos mais aquela aglomeração na porta das escolas, que geralmente eram de pessoas que queriam aliciar ou para as drogas, ou até para a prostituição. Hoje não tem mais isso. A Ronda Escolar hoje tem um WhatsApp que, a qualquer momento, que um gestor ou um diretor aciona a Ronda Escolar, ela está presente dentro da escola. Então, o grande conceito da Ronda Escolar hoje não é o policial dentro da escola como uma repressão. Não. O policial tem que ser visto, ele está sendo visto como uma mão amiga, como aquela pessoa que está ali para ajudar, aquela pessoa que vai trazer uma sensação de segurança para dentro da escola. aquele policial que vai ajudar a diretora nas questões, se houver algum problema, não de indisciplina, mas de cometimento de ato infracional, e até fazer palestra também para os alunos. Os nossos policiais hoje são três policiais da Ronda Escolar extremamente habilitados para trabalhar nessa área. O que percebemos foi que a Ronda Escolar hoje é um sucesso, em Presidente Dutra, e a nossa intenção para 2018 é justamente ampliar essa Ronda Escolar.